Olá, tudo bem? Nesse módulo vamos falar sobre a quantidade de movimento. O nome mais bonito é momento linear, mas a gente conhece mais como quantidade de movimento. A física tem muitas quantidades, quantidade de calor, quantidade de carga elétrica, o que é uma quantidade de movimento? A quantidade de movimento é uma grandeza bem interessante. Ela se relaciona direto com as leis de Newton. É um conceito até que surgiu um pouquinho antes das leis de Newton, um conceito bem legal. Vamos lá! O momento linear, ou a quantidade de movimento, é uma grandeza muito simples, no sentido da sua definição. Por exemplo, a gente define algumas coisas. Por exemplo, velocidade, distância sobre tempo. Isso é uma definição. Nós pegamos uma grandeza primordial e definimos uma outra. A quantidade de movimento como definição é muito simples. Ela é o produto massa pela velocidade. Mas é interessante você perceber algumas coisas. Por exemplo, você pode perguntar para uma pessoa assim, você prefere ser atropelada por um tanque ou você prefere ser atropelado por um velocípede? A pessoa vai falar, eu prefiro o velocípede. Porque é uma tendência natural da gente pensar na massa. Mas repare, eu não falei com a velocidade do velocípede. Imagina um tanque devagar passando no seu pé, vai quebrar o seu pé. Imagina um velocípede muito rápido vindo no meio da sua testa. Não vai ser um negócio muito saudável. Então, a gente tem mania de pensar nisso, na massa. A massa é o principal, quando na verdade não é massa solitária. A massa e a velocidade é que formam uma grandeza importante. Por exemplo, se você pegar uma bala de revólver, um tiro consegue atravessar uma parede, por que se a massa tem tão pouca, se a balinha tem tão pouca massa? Porque ela tem uma velocidade muito grande, ou seja, ela tem uma quantidade de movimento grande. Logicamente que, se você tiver também muita massa, você pode causar um estrago. Um tanque consegue passar sobre muitas coisas porque ele é muito denso e muito pesado. Mas um estrago muito grande é algo muito rápido e muito grande. Por exemplo, um meteoro. Por que nós temos tanto medo? Um meteoro vai destruir a Terra. Porque é um objeto de massa muito grande com uma velocidade muito grande. É um objeto de muita quantidade de movimento. Lembre-se, a quantidade de movimento é a grandeza que vai relacionar massa e velocidade. Ela, na verdade, surge com a ideia de é mais fácil botar alguma coisa em movimento se for leve ou se for pesado. Pense nisso. Essa foi a ideia que surgiu. Tipo, se o meu objeto é leve, eu consigo fazê-lo ficar mais rápido e com maior facilidade. E se o objeto é pesado, é mais difícil de tirá-lo do lugar. Essa grandeza nós demos o nome de quantidade de movimento. E ela vai estar atrelada diretamente às leis de Newton. Vamos lá dar uma olhada. Vamos olhar aqui para a segunda lei de Newton, né? A nossa famosa F igual a MA, né? O que acontece? Vamos dar uma mexida nas grandezas. Eu vou pegar essa aceleração e vou abrir em ΔV e ΔT. A definição de aceleração. Esse ΔT eu passo para lá multiplicando. ΔT vezes F é MΔV. Essa parcela, ela ganha um nome. Assim como essa ganhou um nome. Essa parcela ΔTF é o chamado impulso. E essa parcela MΔV, MV era a quantidade de movimento. Então, MΔV é a variação da quantidade de movimento. Isso aqui é o nosso teorema do impulso, né? O impulso é a variação da quantidade de movimento. Mais do que decorar a fórmula, é legal você entender o seguinte. Essa ideia de impulso é a ideia de algo que tenta agir rápido. É esse intervalo de tempo ser curto. Por exemplo, quando você vai chutar uma bola. Qual é o tempo de contato do seu pé com a bola? Percebe? A bola vem e você chuta. Você não fica muito tempo no contato. Percebe? Esse contato é curto. Quando você joga uma bola na parede, ela vai quicar na parede. O tempo de contato é curto. Essa é a ideia de impulso. Ah, mas eu não posso fazer um impulso para tempos maiores? Pode, mas essa fórmula tem essa ideia de coisas que agem depressa. Vocês vão ver que ela costuma ser usada muito com esse tipo de exercício. Bola que quica, um tapa que você dá, um chute que você dá na bola. Esse tempo de contato curto. E usando essa variação da quantidade de movimento, né? Ou seja, o produto massa vezes variação de velocidade. Observe aqui. São todas grandezas vetoriais. E isso causa alguns probleminhas para a gente, né? O vetor, ele tem uma continha especial. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não cair em alguns truques que a física traz para a gente. Como esse aqui. Dê uma olhada. Vamos dar uma olhada nesse caso aqui, interessante, né? Peguei aqui um objeto de um quilograma, né? Com 10 metros por segundo. Aí ele vai bater na parede e vai voltar. Ele volta com a mesma velocidade. Aí a pergunta clássica é, qual o módulo do impulso? Qual o módulo da variação da quantidade de movimento, do momento linear? E a gente tende a pensar, ah, a variação final menos inicial. Quanto é a quantidade de movimento inicial? O produto massa-velocidade. Então, ficaria 1 vezes 10, 10 quilogramas metro por segundo. Beleza, bateu na parede, voltou. 1 vezes 10, 10 quilogramas metro por segundo. Ah, então a variação é zero. Porque ele foi com 10, voltou com 10, a variação é zero. Isso é um erro clássico, né? Porque quem vai com 10 não pode voltar com 10. Se ele está indo com 10, ele tem que voltar com menos 10. Ou ao contrário, ele está indo com menos 10 e está voltando com 10. Então, aqui vai te dar uma variação, na verdade, de 20. Exatamente por essa característica vetorial. Repare que não teria nem muito sentido, né? Se o impulso é a força vezes o tempo, como é que o cara bate na parede e o impulso é zero? Quer dizer, a força da parede é zero. Quer dizer, a bola bateu na parede e não recebeu força nenhuma? Não tem muito sentido isso, percebe? Então, isso aqui é uma maneira de você lembrar que essas relações são relações vetoriais. Então, é preciso ver o desenho, é preciso fazer a continha correta, senão você vai bobear umas coisas fáceis. Então, aqui a variação. O módulo dessa variação, o módulo desse impulso, ele seria 20 e não zero, como muitos esperam.